Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e TV DC Fandoma. Eu não pude assistir, não pude acompanhar, então estou aqui gravando os meus reacts. Então, A Bola da Vez é nada mais, nada menos do que Adão Negro, filme do The Rock, do Wayne, Wayne The Rock Johnson, tá? E este filme está há quantos milhões de anos-luz sendo gravado, sendo produzido? Eu já não sei mais, já perdi as contas de há quanto tempo esse filme está para ser lançado. Então, eu espero que, ao contrário do The Saint Fandom do ano passado, este nos traga mais cenas de verdade, porque o outro era só ele falando. E agora eu espero a Sam ver ele com a roupa. Então, bora assistir Adão Negro, tá? E se você puder me ajudar, eu estou seguindo rumo aos meus mil inscritos. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades. E bora assistir Adão Negro, teaser trailer. Let's go! Adão Negro, teaser trailer. É só assim ela para o chamele. É a Sarah achando que solta o Adão Negro. 29 de setembro de 2022. Meio do ano que vem. Ah, só isso? Tudo bem, eu falei que eu queria ver minha ação, mas só isso? Por que só isso? Merecemos mais? Tudo bem, ano que vem eles vão acabar lançando uns trailers, isso é só um teaser. Só uma degustação, praticamente. Mas eu queria mais. Quem que é a Sarah? A Sarah é o que? Ela é uma pesquisadora? Uma arqueóloga? Por que que ela falou Shazan? A Shazan é o que ela tinha que falar para soltar ele? É meus amigos, eu achando que ia ter um pouco mais. Teve ação? Teve. Mas eu esperava um pouquinho mais cenas diferentes, coisa e tal. Não sei, estava esperando demais. Mas, pelo menos, não foi só o Duane falando, falando, falando. Então, abemos Adão de verdade. Agora não é só falação de que vai sair o filme. O filme está aí, tem uma cena, mas não diz muito sobre o que será, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu like, vou deixar o meu ponto se ferrar a 27 pessoas que deixaram o seu dislike nesta versão. Se você puder me ajudar, deixe seu like, se inscreve no canal e toque a sininho das notificações. E eu quero saber o que você está esperando deste filme. porque, afinal de contas, Adão Negro é um dos inimigos, um dos antagonistas do Shazam. E eu queria saber se ele vai, se vão fazer eles interagirem, vão colocar eles juntos para tretar, né? Não sei, não sei, não sei o que esperar de verdade. Mas, eu quero saber de vocês. Coloca aqui embaixo o que vocês esperam desse filme. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí